Nessa propriedade na comunidade de Nova Concórdia, em Francisco Beltrão, o agricultor João Roberto plantou cerca de seis alqueires de trigo. Na hora da colheita, teve que esperar mais de seis horas para ver a máquina descarregar pela primeira vez. Dá péssimo, não tem grão, só palhada. Produtividade aí vai dar pouca. Muito pouca coisa. E a situação não é diferente na maioria das lavouras da microrregião de Francisco Beltrão e dois vizinhos. Este ano, segundo dados do DERAL, o Departamento de Economia Rural, foram plantados 94.500 hectares nas duas regiões. Agora, após 60% das lavouras colhidas, os resultados mostram uma produtividade 35% abaixo do esperado. Entre os fatores responsáveis pela queda, está a situação climática. Foi influenciado por dois fatores. O primeiro deles foi a questão de jadas. Nós tivemos jadas no início do mês de junho, início de julho, e essas jadas afetaram bastante o desenvolvimento inicial do trigo. E juntamente com isso, nós tivemos o período seco. Nós tivemos três meses com muito pouca chuva, então a cultura do trigo desenvolveu muito pouco. E somando esses dois fatores, a produtividade está sendo bem menor do que a esperada inicialmente. Com um rendimento médio de aproximadamente 1.800 quilos por hectare, a expectativa de produção na região é de 189 toneladas de trigo. Este ano, a cultura do trigo custou alto para implantar, então ele esperava ter uma produtividade maior e está colhendo menos. Então, uma produtividade menor, ele vai ter uma renda menor e dificilmente ele vai ter um lucro com a cultura do trigo. E falando em lucro, ele está caindo junto com o preço diariamente. Nos últimos dez dias, a queda no valor da saca de 60 quilos só baixou. Hoje está sendo comercializada a R$ 44,00 em seu preço médio. Para o seu Tomé, este ano não resta outra alternativa. Tem que recorrer o seguro, a única coisa que tem é o seguro. Desse jeito aí não dá. Não, só trabalhar só para empatar. Na última safra o senhor não plantou, pretende plantar de novo agora? Acho que não, né? Já tem ardevar e dá mais que plantar trigo. Melhor que sem cobertura. É, e melhor. 2003. 2004.